Alô, gente boa! Eu sou Caio Fábio e estou convidando você para que no dia 21 às 10 horas da manhã na Fundição Progresso você apareça. Vai ser o lançamento da pré-candidatura do meu querido amigo Rubem César Fernandes. A quem tem memória histórica sabe que nos últimos 35, 40 anos o Rubem foi uma pessoa de compromisso visceral com o Rio de Janeiro, sem mandato, sem remuneração, sem prestígio, sem nada, pelo privilégio de servir. Nesta hora tão grave, eu creio que uma pessoa com o coração, com a experiência, com a inteligência e com a obstinação solidária do Rubem é o que o Rio de Janeiro precisa. Dia 21 às 10 horas da manhã na Fundição Progresso. Chegue lá!